Opa! Estou ali na bodega E aí tio Opa mami Olha o bandãozinho para mim aí Caprichado viu E esse sotaque seu é da onde? Nunca vi o senhor por aqui Eu sou da banda do sul, do nordeste Onde tiver canto eu estou dentro E é né Acabou não tá? É Tem nenhuma seriguela na cajaranda não? Tem não Acabou vou já fechar já Vou fechar agora Coçado E aí Juarez Opa rapaz E aí culo tudo bom? Tudo bom meu amigo Ela aqui do setor não? Rapaz Vim só procurar minha mulher Valeu aí Valeu Não tem nada não Juarez Não isso é desse que crê Você estava aqui Poxa ele sempre já se assustou né Sou hoje Nunca tinha visto você por aqui Não sei por que você se assustou É mas Abraão E aí Juarez Abraão eu fui ali no bar ali Abraão Tem um homem lá com um negócio assim na cabeça assim Um falando meio estranho Eu ia até tomar uma lá Mas ele foi vazando Você mora Não mora assim Juarez Rapaz eu sei lá quem é Vou para casa Eu vou lá saber quem é Valeu Tchau Tchau Tchau